Fala galera, hoje venho com a segunda parte da série caçando todos os animais lendários com o Arthur Moga, e o primeiro da lista de hoje é o cervo lendário que fica nessa localização, perto do rio Ouangila. Antes de começar a caçar, salvem o jogo e desativem o salvamento automático, porque se perderem o rastro do animal ou ele fugir, é só carregar o save e tentar novamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ali está ele. O que é isso? Agora é só esfolar ele e vender a pele no armadilheiro para fazer roupas. Agora o próximo da lista é o bisão branco lendário, que fica nessa localização, perto do Lago Isabela. Esse aqui deu um pouco de trabalho para aparecer o rastreamento dele, mas aí é só fazer que nem eu fiz, se não aparecer. Caminhe um pouco para fora numa boa distância ou faça um acampamento durma e depois volte. E aí? 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 Tem que estar perto. Ali está ele, esse deu trabalho para achar. Vamos ver se conseguimos alcançar ele. Sempre levem duas armas, um rifle e uma arma de repetição, ou então dois rifles, um com luneta e outro sem. Por sorte conseguimos alcançá-lo. Olha aí galera como é bonito esse bisão branco. Agora vamos para o próximo. O próximo da lista é o carneiro lendário, que fica aqui perto de Valentine. Lembrando que, sempre olhem essa localização exata em que estou para aparecer o rastro dos animais. Aqui estamos. Bem, o trai foi aqui há um tempo. Não se preocupe. Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesse aqui usei uma arma de repetição para matar. Agora vamos caçar o alcilendário, que fica nessa localização, aqui para cima de Ansberg. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ela fugiu. Agora vai dar certo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ali está o alce. Vou dar um tiro aqui e vou correr atrás dele, senão vou perder ele. Pronto, deu bom. Então esse foi o episódio 2 galera, espero que tenham gostado, semana que vem tem mais. Se inscrevam no meu canal e deixem o like, obrigado por assistir e até a próxima.